Vem comigo porque tá começando, hein? Ó, alô, alô Zona Sul! Cheguei, Guia 1 na área, mais um dia clássico, show de ofertas direto do melhor negócio Fiat de São Paulo, Fiat Ventuno, Nações Unidas! Hoje, dois super blocos, um de carros compactos e um de SUVs. Pra você que nos pediu, aqui você pede e o Jefferson Silva te atende. Fala, Gé! Salve, Thiago, beleza? Beleza, cara! Tá tranquilo? Tranquilão, obrigado por atender o pedido da galera de carros compactos e também separar em blocos de SUVs. Olha, e tem uma oportunidade, Thiago, que é o mais barato do Brasil, Honda HR-V. Fica ligado que essa oferta é imperdível. E tá aqui do nosso lado já. Bom, vamos lá, antes de começar, quero sempre lembrar. Alô, alô Zona Sul! Não tá inscrito no canal? Dedo no botão e ativa o sininho, porque aqui é quarta clássica. Hoje é quinta, a gente mudou a programação. O Jefferson estava em curso ontem e hoje a gente mudou a agenda. Então, toda quarta-feira clássica, o Jefferson Silva na sua telinha. Pra receber os vídeos, se inscreve e ativa o sininho. Beleza? Vambora! Vamos de ronda! Tá aí, ó! Ó, Honda HR-V, Thiago. Essa é o modelo EX. Apenas 60 mil quilômetros o carro. 2016. O carro tá muito novo. Tá bem bacana essa oferta também. E o melhor é o preço desse veículo. Quero ouvir, Gé. Olha, no mercado, a média de preço desse carro é em torno de 74, 75 mil. Mas aqui é Fiat Ventuno. E é pro Guia 1 essa oferta especial. R$ 67.990. Ô, louco! Vem comigo. Muito barato. Tá aí, ó, mecânica de sucesso, hit total. Motor 1.8, 140 cavalos, câmbio CVT, sucesso, sucesso, sucesso. E essa aqui, na cor branca. Na cor branca, mais vendida do Brasil, hein? Vambora! Vamos, segunda oferta? Tá aqui do nosso lado, ó. Ô, ó, esse aqui eu vou dedicar pro Marquinhos Pleba, que nos perguntou semana passada. Tem Suzuki? Tá aqui, Marquinhos. Tem, é branca e é sua. Vamos falar dessa... Essa é uma Gran Vitara, certo? Isso, essa é uma Gran Vitara 2014. Seu modelo bem completo, Thiago. Já acompanha teto solar, câmbio automático. Os pneus estão praticamente novos. E que espaço, hein? Carro de fino trato, hein? Bom, vamos mostrar, então. Aqui, a grade cromada, perdão, a grade no grafite com canhão de projeção, mais lâmpada halógena, farol auxiliar, rodona linda, se não me falha a memória, de 17 polegadas. Bem legal, com a pneusada top, como disse nosso parceiro Jefferson Silva. Aqui é Fiat Ventura, hein? É isso aí, Thiago. Aqui também, é legal de falar, que a Gran Vitara, ela te traz o quê? Maior espaço interno em relação às outras. E a Suzuki tá firme e forte aí, fazendo campanha, dizendo, os proprietários felizes recomendam. Tá todo mundo falando bem. Então, vem falar bem e vem curtir aqui essa Gran Vitara. Olha lá, bancos em couro, mais teto solar. Olha isso, essa é a versão top. E essa aqui, ó, com regulagem dos faróis. Aí você tem o volante todo multifuncional, tá vendo? Aqui as partes que dizem respeito ao seu sistema de infoentretenimento. E aqui, o que diz respeito ao seu piloto automático, cruise control, ok? O cluster de instrumentos tá aqui, no console central. Ar-condicionado digital, animal, mais o sistema de mídia integrado. O console vem pra cá. E olha que legal. Aqui, ó, você ainda tem um porta-objetos. Vamos lá pra parte traseira, porque eu acho que é bacana mostrar... O porquê que ela é chamada de Gran Vitara. Olha aí, tá vendo? Muito espaço interno, os bancos em couro. Porta-malas generoso. Ó, um acabamento top, hein? Cara, gostei. E assim, Thiago, o melhor é o preço. Pra você levar um carrão desse pra sua casa, pra sua garagem, é um carro que custa apenas R$ 48,990. Pô, pera, pera, pera aí, Thiago. É isso aí, muito bom. É uma 2014, cara. Gran Vitara 14, automática, teto solar, top, top de linha, 4 pneus usadas, 0. Roda 18, só corrigir. 18, boa, valeu, Gé. Essa é 18. Valeu. 48,990, Thiago. 48,990. Muito em conta. É sua. Esse final de semana tem plantão? Plantão, sábado e domingo, tamanho firme e forte. Se você gostou dos veículos, quer dar uma ligada, reservar já a sua oferta, liga no 1194708-8386 e traz seu carro pra avaliar, é bem avaliado, quer financiar, a gente financia também, então temos ótimas taxas de financiamento. E nós vamos seguir, próxima oferta do show de ofertas. Vamos falar de motor TSI 2.0 turbo, 200 cavalos. Vamos lá, pensa que você tá aqui, pensa naquele Jetta, aquele Power, aquele que acelera uma barbaridade elevado. Exatamente a mesma construção, a mesma mecânica, com uma grande diferença. Se você me falar, Thiago, mas esse papo aí é de um pai de família tiozão, hein? Essa aqui é a R-Spec, certo? Essa é a R-Line. R-Line e eu vou te falar mais, essa, diferente do Jetta, ela vem com tração integral. For motion. For motion é animal. Posso te dizer, você vai pilotar aqui, vai pilotar o Jetta, você fala assim, cara, o carro gruda no chão. Mesmo tendo esse visual elevado, o conceito de um SUV com essa linha nervosona, olha aqui ó, com esse visual agressivo, essa acelera muito gostoso. A mecânica traz o mesmo motor 2.0 turbo, conceituado dos alemães, Germany Karts, porém, aqui com o benefício da tração, ó, integral. Essa aqui ó, Blue Motion, Tiguanzona, 2.0 TSI. Você gosta, Thiago? Ah, mais que tudo, sou apaixonado. Gosto demais. E essa, Thiago, é exclusiva, tá? Que é o pacote R-Line. Então vamos falar dele? Tem um acabamento diferenciado por fora, já pintado na tonalidade do carro. No interno também tem todo o acabamento de banco de couro, sistema de mídia com todos os comandos no volante, ar-condicionado digital, câmbio Tiptronic de seis marchas e o mais bonito tá no interno dela, Thiago, esse teto solar panorâmico. Uou, segura porque vem pancadaria por aí, olha só. Aqui as aletinhas dos 200 cavalos, animal do 4Motion e essa 4x4, ó. Acionamento dos freios também, eletrônico aqui no dedinho, tá vendo, ó? Bem legal. Auto-hold já tem um sisteminha bem bacana pra quando você parar nos semáforos. E olha o teto, tá vendo aqui? Agora nós vamos lá pra trás. Olha aí, cara, que oportunidade. Ah, a soleira da R-Line também é exclusiva, gente. Ó, olha isso. Show de bola, né? Nossa, já é bem legal, hein, cara? Gostei demais. Aqui é um carro pra família, confortável, pra viagem. Você gosta daquele pequeno tomo de esportivo? Aqui você tem também, porque esse motor anda barbaridade, hein, Thiago? É muito bom de andar, hein, velho? É top, top de linha. Aqui também é 18, Gerson? Também 18, que é exclusivo da R-Line, tá? Que a normal é 17. Tá. Então, esses pneus exclusivos, essa roda exclusiva também. O fiso também é exclusivo, a roda é exclusiva. E, óbvio, a assinatura R-Line também vem aqui, ó. Agora vem o melhor pra você que tá curtindo o visual, o preço. Baratíssimo, Thiago. R$ 66.990. Quanto, Jefferson Silva? R$ 66.990 só. É isso aí, é você de Giguã 2013. É o caracol da felicidade no show de ofertas. Oportunidade na tela. Nós vamos seguir porque tem mais. Vamos seguir a última SUV, a mais pedida também no canal, Thiago. Vamos falar de X-Port? Vambora, cadê? Tá aqui, ó. Olha aí. Oferta 2013. Oferta do dia. Essa é uma Titânio 2.0 automática, completa também. Carro espetacular, com pneusada bem novinho também. Cê é louco, tio. E, ó, aqui já tá com os Scorpion, pneu misto. Então, ele é meio on e meio off. É bem legal. Essa aqui, galera, é muito bacana falar da construção desse carro, tá? Porque aqui a gente vem... Eu vou fechar o 360 e o Gia me ajuda a explicar um pouco da construção da EcoSport. Aqui, ó, Titânio 2.0, beleza? Câmbio automático, são 176 cavalos de força, se não me falha a memória. É isso aí, Thiago. Ou é 6, ou é 8, ou é 4, mas é esse o número. Na casa de 176, brutona. Essa aqui é gostosa e acelera uma barbaridade. Se liga no interior, olha e confere comigo o visual desta máquina. Vamos ligar o carro? Aqui, ó. Dedo no botão, ela liga aqui, gente. Acionamento no ignition. Starts top. Muito legal. O interior, biton. E essa é muito exclusiva porque traz esse caramelo. Na verdade, é um creme, cara. Ele é lindo, 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 lindo. E acompanha toda a extensão lá das portas, né? O painel de porta, tá vendo? Ó, que lindo. E o cinza, porque ele naturalmente é um carro dois tons, beleza? Aí, a gente vem aqui pro cluster central, tá vendo? Ó, bem bacana já no Blue Meter. Mas, olha que coisa linda. Hands free, mas piloto automático, beleza? Acionamento, então, lá no dedo. O stat stop. Você tem o Sync 3 aqui, bem legal. Conversa com essa tela via Bluetooth, pareamento via Bluetooth. Leitor de CD, mais integração do seu Android Auto ou Apple CarPlay, tá? Seja no Bluetooth ou, se você quiser, no cabo. Ar-condicionado digital, tá aqui, ó. E já a integração do Sync lá, by Microsoft. Traz ainda o modo Sport e esse carrinho, a gente já fez vídeo. Posso falar, carrinho, porque ele é compacto por fora e gigante por dentro. Retrovisores fotocrômicos. É isso aí. Característica da versão Titânio. Sistema Cast também, que é o acesso do veículo sem uso da chave. Tá vendo lá? Você põe a mão. E assim, você tá procurando um SUV. Premium. Por fora compacto e por dentro espaçosa. Você falou tudo, Gé. Essa é a ideal, Tiago. E o preço também, ó, já tá aqui, ó, oferta. Oferta do dia, galera. 2013 Titânio automática por R$ 46,990. Quanto? R$ 46,990. Gente, é muito, 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 muito barato. Então corre. Se você não achou o seu carro nesse vídeo, pode dar uma olhada. Tem todos os tipos dos modelos aqui dentro. São mais de 500 carros no estoque. Tem outras SUVs também disponíveis. Então dá uma ligadinha, visita a nossa loja, que ficamos localizados na Avenida Nações Unidas. 22,665. Faça acesso, que é em frente de Shopping Telagos. Próxima Avenida Telagos também. E também tem a estação Jurubatuba, Tiago. Que é a de trem. Que é bem bacana. Facião, facião, facião. É isso aí. Não perde tempo. Dá uma ligada no 119-4708-8386. No segundo bloco nós vamos trazer outras opções. É isso aí. Compactos a partir de? 29,990. Tem um ninho 2015. Esse é pra Uber? Então fica ligado. Quer sair do transporte público? Vem pra cá também. Corre lá. Porque aqui tem um carro pra você. Seja qual for a marca, qual for o modelo. Fiat Ventura Nações com Jefferson Silva no Guia 1. Valeu!